E aí Ohaio, muita saúde! Eu fiz um vídeo sobre uma experiência com o dojo falando sobre a qualidade de sono, como nós devemos dormir e foi um desafio pra mim também, sabe? Eu também tinha costume de dormir com o travesseiro mais alto, mais macio e principalmente depois da maternidade, muda muito o nosso padrão de sono e pra mim realmente foi muito transformadora essa técnica me auxiliou muito no meu processo de sono, de relaxar na jarra e que nível 3, pra ela poder cuidar das energias dela a gente faz o fanroi a meio de todos os dias um pontinho, acertamento, de respiração é uma técnica que eu indico pra quem teve Covid que tá no seu processo de reabilitação você tá ajudando a mamãe a trabalhar? ela tá aqui no meu computador, né? filha, você sou também ela é reikiã eu indico então a você assistir esse vídeo pra aprender essa técnica japonesa incrível pra você poder dormir melhor, relaxar mais estar mais saudável principalmente pra idosos que tem um risco de falecimento ao dormir maior, pro sufocamento então é uma técnica muito indicada e eu vou postar o vídeo pra você poder assistir aqui então você clica e sobe que vai pro IGTV que é onde ele está completo ele é em torno de 6 minutos o vídeo e aí algumas imagens pra você ter a referência dos travesseiros que você pode fazer inclusive tem um travesseiro já japonês que tem essa modulação eu acabei de encomendar o meu e eu acho fantástico eu acho que é um caminho sem volta é muito gostoso a qualidade de sono e respiração melhora muito não é verdade, filha? você é terapeuta, você já sabe e inclusive com a mamãe Ohio, muita saúde eu fiz um vídeo sobre uma experiência com o dojo falando sobre a qualidade de sono como nós devemos dormir e foi um desafio pra mim também e aí e aí e aí Abertura